Fala galera, estamos mais um dos nossos parceiros agora aqui, o nosso guia José E agora a gente vai entrar debaixo das cavernas né José? Caverna Torrinha E a gente vai andar umas duas horas mais ou menos por debaixo dela 1.700 metros 1.700 metros de caminhada Tem trechos mais apertadinhos né, que vai ter que passar agachado E é isso aí, vamos acompanhando, valeu! E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Essa caverna é a caverna, na verdade é da União Mas a caverna está na fazenda daquele senhor, do Eduardo Essa fazenda era do bisavô dele né Entendi E essa parte turística já tem muito tempo para cá Não, foi descoberto recentemente Foi, né? Foi, né? Não, não tem nada Não tem nada Não tem nada Não, não tem nada É Aqui, né? Que aqui a 150 metros, né? Tem uma passagem, né? Aonde foi a grande descoberta da caverna Chegando na passagem, eu vou explicar para vocês, né? Falar um pouco como foi descoberto, né? Essa passagem Depois da passagem, vamos pegar um conduto, né? De um rio subterrâneo Que vamos andar mais ou menos uns... Uns 400 metros que a gente não vai ver informações Um espaço para dar um pouquinho mais rápido, né? Para a gente ganhar mais tempo, né? Nas formações Também vão ver informação de estalactite Estalactite Flores de aragonita, né? Que nós não devemos tocar Porque nossa mão libera uma espécie de gordura Ao tocar, ela vai para o crescimento Então, mesmo que eles estarem no chão, né? Nós não podemos tocar Também, ela também sempre, né? Em fila indiana Sempre um atrás do outro Não observar a formação andando, né? De vez em quando, para cima Se você vai para cima Você esquece do caminho embaixo, né? Pode ter uma pedra, uma tenda, né? Então, você pode acabar caindo Se quiser observar Falar comigo, né? Vou colocar para você observar E também chegar ao último salão Que é o salão branco, né? Nós vamos ter uma parte Que a gente vai apoiar a mão no chão Para a gente andar Que é uns 3 a 4 metros Só que também é tranquilo E também qualquer pergunta Que vocês quiserem fazer para mim, né? A pergunta que não sabe responder Eu prometo Da próxima vez que vocês virem aqui Eu vou pesquisar para falar para vocês Beleza, bom demais Pergunta na terra Olha, a pergunta que nós estamos andando, né? Há um conjunto de um rio, né? Subido da cana E segundo o geólogo, né? O rio que passava aqui Era esse conjunto, né? Esse rio, ele não chegou no nosso ponto Ele continuou abaixo E abaixo Há 7 metros E esse é o mesmo rio Que a cora da gatinha Que a cora da gatinha Estava lá É E esse conjunto, né? Foi tudo aberto por esse rio Ah, essa é uma região talcária, né? É uma talcária É uma waterboss Como estou passando aqui Ela é a região talcária Será que era o rio ou foi o mar? Não, já foi o mar Já foi Isso Nós estamos andando aqui Numa região talcária Entendeu? E essa região se chama Bacia Calcária Sedimentar de Descer Essa região onde nós estamos Que é Iraquara, né? Até ir descer E isso era tudo fundo de mar Entendeu? Então todos os sedimentos Só caíam nessas áreas, né? Que é um rio de 160 km Aqui é TLC Entendeu? Que é uma bacia só Na época Na parte do painar Sinalmente sóis, né? Várias encostas do mar Entendeu? Foi chamar uma parte mais alta, né? Entendi E aqui nós estamos hoje, né? Ainda acima do nível do mar 673 metros Exatamente aonde onde estamos, né? Isso há cerca de 700 a 900 milhões de anos atrás Porque o geólogo conseguiu datar a rocha calcária Porque eles retiram o carbono 14, né? E está de 700 a 900 milhões de anos Caramba Alvinha Cabeça Cuidado E a gente acabou para ficar melhor lá mesmo A proteção de um reguco? Na porta? Não Não, mas como parte da promoção Exatamente Olha, para apoiar a mão aqui Ah Para dar a cabeça pro lado Um pouco baixo Vai ser difícil, viu gente? Gente, ó E seguindo aqui A essas escadas, né? É a parte do roteiro 1 da caverna Entendeu? E esse roteiro 1, gente Já é descoberto desde 1850 Pelo bisavô do Eduardo Entendeu? Só em 27 de julho de 1992, né? Que vieram um grupo francês, né? A formação da caverna, né? Que nós chamamos de formações de teto Entendeu? Porque foi provocada por a ação De duas águas diferentes A superfície Que é a água da chuva, né? Com a água do rio subterrâneo Que passava aqui por baixo, né? Sendo que a água da chuva, né? Ela vinha trazendo o carbonate cálcio Para chegar aqui Sedimentar as moléculas, né? E formar a estralactite Com a estralagmite embaixo Entendeu? Só que quando ela chegava aqui, gente Ela encontrava a água, né? Do rio subterrâneo, né? Então, ó Se encontrar a água da chuva Com a água do rio subterrâneo Ela fazia uma pressão aqui E girava em forma de redemoinho Resolvendo toda a rocha calcária E entre a rocha calcária Nós temos uma placa, né? Uma placa de sílica Que é essa aqui, ó Que ela é bem resistente Que a água que passava aqui Com a água do subterrâneo, né? Ela ia retirando um calcário, né? E ia deixando essa placa de sílica Que é um dos componentes, né? Que faz um chip de computador Ah, legal E aí ninguém pode mexer, né? Não, não pode Porque assim, ó Essa parte que tá por fora aqui Essa é a gila Entendeu? Assim também está com vento, velho, né? Gente, como tá tudo isso, né? Tem que ter um viador, né? Nós estamos aqui próximo, né, gente? O Poço de Cristo Hummm É mesmo E isso que aparece naquele isso? Cara, essa é muito legal Eu gosto muito A gente já viu na internet, né? Exatamente É a mesma imagem, né? É mesmo Temos coluna aqui ao lado, ó Observe Encontra Da época lá E começa lá, gente E segundo o geólogo Pra se formar um centímetro, né? Varia de 10 a 30 anos, né? Pra se formar um centímetro Vem mais Mas também varia, né? De região pra região Chegando aqui na Caverna Torrinha Esse grupo francês fez a parte do roteiro 1 Entendeu? Afim de explorar outras galerias, né? Mas chegando lá Não encontrou nada mais além Do que já era descoberto antes Entendeu? Então esse grupo francês Já ia embora Chegando aqui a esse local Resolveu parar pra descansar Tomar uma água, né? E esse grupo tava em 5 pessoas Sendo que era 2 mulheres E 3 homens Entendeu? Tinha uma das mulheres, né? De nome Valenry Nayon Muito curiosa Entendeu? Ela acabou vindo e sentando aqui nessa pedra Hum Ela usava um capacete como esse Só que o capacete dela tinha aquela luz carbureto E aí E aí